Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal aí, olha o mega anúncio com mais uma oferta pra vocês aí pessoal, a Itaia Escócia é 97, como vocês estão vendo, na cor branca o carro tá muito bonitinho pessoal e lembrando né, todos esses anúncios são da OLX, a gente não tem nenhum veículo pra vender não conhecemos proprietários, então meus amigos, na hora que for comprar, prestar baixa detenção né é um Corso Wind 97 branco, o valor é 5600 é em ótimo estado né, o carro está lindo na garagem, top demais e tá aqui pessoal, tá com 230 mil câmputo rodado, na cor branco né, duas portas é, recebem branco, higienizado, poluído é, carro de garagem, mecânico excelente né, e tá aí é, tá com 97.0, a gasolina, cabelo manual, cor branco localizado em município de Palagoinha, nos bairros do centro né poste aí meus amigos ó, o carro tá muito bonito né e não esquece pessoal, se inscrever no nosso canal, deixar aquele velho like né e meus amigos, na hora da compra, por mais que o carro esteja bonito, esteja guardado, seja legal essas coisas, tem que passar pelo mecânico né tem que conferir documentação, tem que conferir chassi, tem que conferir tudo pessoal né e é isso aí né, e bora pra mais um videozão aí tchau tchau tchau